Na próxima quarta-feira, às 18 horas e 30 minutos, no auditório da Associação Comercial e Industrial, deve haver a solenidade para empossar Nelson João Casaroli, que estará à frente ao Conselho Comunitário de Segurança. Bem, anteriormente o doutor Benedito assumia essa função e agora você será o novo presidente. Quais as metas de trabalho que o moroense pode esperar da sua gestão, Casaroli? Na verdade, nós invertemos os papéis. O Benedito vinha já há dois anos à frente do Conselho Municipal, do Conselho Comunitário de Segurança Pública e eu estava como vice. E agora o próprio regimento não permite três mandatos seguidos, então por essa razão nós assumimos. Apesar, Gilmar, que eu sempre tenho dito e nós temos um consenso de que o Conselho Comunitário de Segurança deve ser presidido por um representante da sociedade civil organizada. Nós já passamos por essa atividade, tanto eu quanto o Ataídes, quanto o Benedito, na área de segurança pública. E muitas vezes os contatos são mais difíceis, no meu entendimento. Porém, não podemos fugir da responsabilidade. Eu acho que nós, enquanto moroense que somos, temos o papel de também apoiar, auxiliar na condução de mecanismo de segurança pública. Na verdade, o presidente, ou o Conselho, melhor dizendo, é o meio entre a sociedade civil e os organismos de segurança pública. Por essa razão nós aceitamos o convite. Não houve nenhuma outra chapa à disposição. E por essa razão, então, seremos empossados juntamente com toda a nossa equipe na próxima quarta-feira, às 18h30, lá no auditório da CICAM. Você me perguntava sobre as metas. Eu diria que o papel mais importante do Conselho é aproximar a sociedade das atividades policiais aqui da nossa cidade. Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Ambiental, Diretran também, porque trânsito é importante. E me parece que, no nosso caso, isso vai facilitar até as nossas ações à frente da Diretran. Mas o que nós já temos pensado já anteriormente, e já na administração da presidência do próprio doutor Benedito, é de que nós precisamos integrar nesse sistema toda a comunidade, ou seja, todos os bairros de Campo Morão. Então, é bem possível que nós tenhamos, num curto espaço de tempo, a criação de mini-conselhos de segurança nos nossos bairros. Vamos buscar aquelas lideranças que realmente representam aquelas comunidades e elas estarão à frente, quero crer eu, à frente desses conselhos. Então, Gilmar, vamos esperar para que as coisas aconteçam, vamos assumir inicialmente, mas temos aí propósitos, temos ideias e também estamos abertos a sugestões, a proposições, enfim. Eu acredito que nós poderemos fazer de Campo Morão que ela tenha realmente um ótimo Conselho Comunitário de Segurança Pública. que ela tenha realmente um ótimo Conselho Comunitário de Segurança Pública.